Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos abrindo aqui mais um Papo Coreográfico, diretamente da Oficina Cultural de Uberlândia. O Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia e se propõe a um resgate de memórias, ao mesmo tempo ao desenvolvimento de pensamentos criativos e reflexivos no campo da dança. Hoje estamos recebendo aqui um jovem talentoso e muito produtivo na cidade. Ele é dançarino, coreógrafo, ator, arte educador, fundador de uma escola inovadora, com trabalhos em diversas linguagens, do balé ao contemporâneo, com um interessantíssimo trabalho de dança livre para crianças, além de desenvolver criações na fronteira entre a dança e o teatro. Ele é diretor do Centro Cultural Casa Ite, o qual também foi o fundador. Ele também dirige a Companhia Ite e o Grupo Jovem Casa Ite. Ministra oficinas para jovens e adultos na Oficina Cultural de Uberlândia, estando sempre em atividade produtiva aqui na cidade. Jonathan, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para falar um pouco sobre você, sobre a sua experiência com a dança, seus trabalhos mais significativos. E, em seguida, vamos divulgar um pouco sobre o que você está trazendo hoje aqui para a gente. Muito obrigada, Jonathan. Fique à vontade. Muito obrigado, Rosana, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando. Quando surgiu o convite, a primeira coisa que me veio na cabeça é o que falar, como falar, né? E aí, quando me veio de contar a minha história um pouco, para saber de onde eu vim, o que eu venho fazendo, né? Nessa busca aí de me expressar mais. Então, vamos lá. Meu nome é Jonathan, né? Eu nasci no Naí, no Rio de Janeiro, em 1990. De lá, eu fiquei um ano nessa cidade, na Naí, e logo fui para a corrente, no Piauí. Acho que é importante contar essa parte, porque é quando eu vivi na roça, quando eu vivi na fazenda. Então, é um período da minha vida que é cheio de brincadeira mesmo, contato com a natureza, com o céu, com as árvores, brincadeira, cavalos, leite de madrugada, às seis horas da manhã, histórias em volta da fogueira, com a minha família, né? Então, foi uma infância muito amorosa, assim, né? Em contato com a natureza, e o que reverbera bastante, hoje em dia, todo esse processo. Passado oito anos, né? Morando na fazenda, minha mãe mudou para a cidade, para a corrente, que é uma cidade bem pequena, e lá já começou algumas transformações, assim, e veio esses primeiros momentos, assim, de produtividade, né? De começar a levantar algum dinheiro. E aí, eu vendia uns queijos na rua, e saía vendendo queijo de bicicleta, e aí, isso, eu me rendia uns trocados, e era o que eu conseguia para comprar coisas minhas, né? Palinha, doce, coisas assim. Acho que é importante contar sobre esse processo. Aí, nesse período que chegou na cidade, né? O Luque levantou a mão. Oi, Luque. Começou o processo com a escola, né? Escola, relação, então, as primeiras relações, amizade. Como eu morei na roça durante um tempo, eu me sentia muito invadido, né? Por essa cidade, então, muito invasiva as relações. É tudo pequeno. Depois, mudamos para Barreiras, na Bahia, uma cidade um pouco maior, já mais movimentada, mais movimentos, mais informação, ficava muito na informação, pouca vivência, diferente da fazenda, né? Que é o tempo inteiro ali no movimento, criando coisas, a criatividade sempre bem aflorada, e na cidade já vai apagando um pouco tudo isso, né? E sempre essa dificuldade com as relações, de me aproximar, de deixar as pessoas se aproximarem, desde mais novo. Então, chegou o momento de mudar para Uberlândia, em 2000. E Uberlândia era uma cidade bem maior que Barreiras, e com muito mais informação. Aí, chegamos aqui, minha mãe foi procurar uma escola de dança, ela estava passando na oficina cultural, inclusive, que é onde você está, e estava rolando um projeto, na época, que chamava Núcleo de Estudos da Dança, não sei se você conhece, e quem fundou, acho que foi a Cláudia Nunes, junto com o Edu, o Fabinho, e aí, nesse período, né, que eu comecei com 11 anos de idade, as aulas de balé, e algumas noções de dança contemporânea, e aí eu tive aula com o Eduardo, com a Betinha, com o Fabinho, a Cláudia, né, foi um período onde eu aprendi bastante, participei de bastantes festivais, bastante cursos, né, tive esse primeiro contato, assim, com a arte, com a arte mesmo, de saber do que se tratava a arte, né. Nesse processo com os festivais, é uma coisa que eu queria salientar, dar dessa gama grande que tem no Brasil de festivais de dança, né, competitivos, não competitivos, e queria falar da especificidade do festival competitivo, o qual, ao mesmo tempo, ele motiva, ele também caça, né, então, traz esses dois lugares, e reverberou bastante na minha existência todo esse processo com os festivais. Aí, com as danças de, com as aulas de balé, na oficina cultural, eu fui tendo contato com as aulas de teatro, da oficina cultural também. Isso eu fiquei dos 11 até os 16, 16 anos eu comecei a fazer teatro, na oficina cultural, e aí eu participei de uma oficina de montagem do Elton Menegais, hoje ele é professor da universidade, e produzimos o primeiro espetáculo que eu participei, que foi o dia de aula, né, e, assim, fica guardado na memória desse processo, foi bem, bastante significativo, e que mudou minha trajetória desde então, daí, né. Aí, eu fui até a UFO, e aí lá tem um projeto que faz aulas de teatro gratuitas para a comunidade externa. Aí eu entrei, né, nesse comufo, e participei de uma primeira montagem com o professor Cássio, Cássio Machado e o Ronan Vaz, são dois professores, dois atores, dois artistas famosos da cidade, e deu como resultado o trabalho chamado A Partir, que também foi bastante significativo aí na minha trajetória. Então, é isso. Depois, chegou no momento de escolher qual faculdade eu iria cursar, né, que chegou aos 17, 16 anos. Então, eu tive um processo de, primeiro, eu queria fazer medicina, né, cursar medicina, depois passou para a economia, ali no primeiro, segundo ano, e no terceiro ano, quando eu me envolvi com teatro, eu decidi que eu queria fazer teatro, na faculdade de teatro. Na época, foi bem difícil para a minha família, para a minha mãe, aceitar que eu queria fazer, seguir esse caminho, né, e aí ela me deu autonomia também de cuidar das minhas coisas, e cuidar das minhas finanças. Então, desde então, eu luto bastante para conseguir me manter dentro da área, né, então, até hoje, eu nunca trabalhei com outra coisa que não seja com arte ou dando aula, né, então, e aí entrei na graduação, 2007, graduação de teatro, licença de cacharelado, criei novo, com 17 anos, e ainda na rebeldia da juventude, né, então, foi uma, foi uma graduação rebelde, assim, eu não gostava de escrever, nas aulas era rebelde, sempre caçando problemas, né, a rebeldia que a gente tem na adolescência, mas depois de tempo a gente vai aprendendo. E aí começou as primeiras, os primeiros questionamentos sobre o balé, né, eu continuava ainda no balé nessa época, e aí, quando eu entrei para o curso, teve muito questionamento de, dessa arte tão ultrapassada, que era o balé, né, é isso, professores falando, dessa técnica que é tão rígida, e isso foi permeando o meu corpo, e eu fui percebendo coisas, percebendo esse corpo rígido mesmo, esse corpo que, às vezes, não conseguia se libertar da imagem, né, dessa imagem que ele cria, dessa forma, né, que o balé trabalha bastante com essa imagem, e comecei a procurar, treinamentos, dentro da faculdade mesmo, um grupo de pesquisas, que poderiam me auxiliar, né, nessa desconstrução do corpo, desse corpo, para reconstruir de outra forma. Encontrei uma professora, que ela me auxiliar, ela dava, na época, um trabalho de yoga, para treinamento corporal para a dor, e trabalhei bastante com esse yoga durante uns dois, três anos, e isso mudou completamente meu corpo, assim, deu bastante consciência, e no balé, ainda continuava com o balé, no balé me deu muita consciência, mais ainda, foi a época que eu evoluí bastante, cresci bastante tecnicamente, então melhorei meus giros, meus saltos, melhorei a performance, e surgiu uma proposta de ir para uma companhia em BH, e toda a euforia, né, de bailarino, ser convidado para uma companhia fora, toda a animação, então acabei indo lá conhecer, e percebi que não era exatamente o que eu queria, não era exatamente o que eu esperava, a expectativa que eu tinha, e resolvi voltar e continuar meu curso, né, de teatro, e voltei com a decisão de focar na faculdade, focar nessa, nesse caminho do teatro, das intenções, e foi bastante importante esse momento que eu volto e retorno para esse lugar, e com essa decisão, que aí eu volto mais maduro e com mais intenção de ir mais adiante, né, e aí já participava de um grupo de pesquisa que era do Narciso Teres, que trabalhava com viewpoints, né, uma técnica de imperialização, daí então esse grupo, esse grupo de estudos deu base para um grupo de um coletivo, um coletivo de arte da margem, a criação, né, do coletivo de arte da margem, que foi onde eu tive muita vivência profissional nessa área de atuação, que não é bem ator, mas que o grupo é essa desconstrução mesmo, então é dança, é teatro, né, é performance, então trabalhei muito com isso, viajei bastante, apresentações, vivenci o que que é esse lado de um grupo profissional e ir se apresentar, ganhar lei, né, e foi bastante rico para mim essa experiência, onde eu pude aprender bastante. Junto com esse processo do coletivo, surgiu na faculdade a possibilidade de entrar para um projeto de pesquisa do PIBID, que é projeto para pesquisa na escola, né, e aí isso me ajudou bastante, assim, a trabalhar a minha didática e a forma como eu lidava dando aula, né, Então, eram muitas discussões, muitos textos, e isso me colaborou bastante para a minha visão enquanto professor. Aí, no mesmo período, eu comecei a dar aula de balé, na época, e isso foi se, foi aumentando, foi chegando mais alunos, eu fui colocando em prática os conhecimentos que eu tinha na aula de balé, e acabei focando bastante nesse lado, e comecei a fazer cursos, ir atrás de professores, de balé, e aprender mais, e fui formando aí nesse processo enquanto professor de balé, conheci bastante coisas, e hoje eu acredito que é uma técnica bastante rica, e que se ensinada com liberdade, amor, ela traz exatamente isso, né, liberdade de um corpo, consciente, e pronto para atuar. e hoje, hoje eu percebo mais isso, né, na época que eu ainda dava mais aulas de balé, ainda era naquele quadrado, rígido, então, me lembro desses momentos, e penso como, como é bom amadurecer o pensamento, e crescer, né, e como ele, ao mesmo tempo que a técnica pode aprisionar, ela também pode trazer liberdade, né, e agora aprendendo mais ainda, agora com esse conhecimento e amadurecido, trazendo um pouco mais essa liberdade para as aulas de balé. na faculdade, teve o início da criação da companhia IT, né, que foi num processo de uma matéria chamada Laboratório de Encenação, que é onde a gente dirige um grupo de intérpretes para um trabalho, e aí, nesse trabalho, eu juntei seis, seis intérpretes, que eram amigos meus da universidade, e a gente criou cenas específicas, e aí eu só fiz um entrelaçar de cada cena, né, e aí, esse espetáculo era bem confuso, bem aéreo, e aí a gente deu o de IT, IT, que é essa representação de uma coisa, né, não tem uma coisa específica, não tem uma definição específica, mas eram várias informações. Aí, daí, surgiu o nome da companhia, né, a companhia IT, e aí, daí, a gente começou, continuou trabalhando. Seguido disso, eu comecei o TCC, que é o, de trabalho de confusão de curso, que eram dois períodos, e nesse trabalho, eu colocava como pesquisa o balé clássico como treinamento desse intérprete, né, e usei durante, trabalhei durante um ano com um grupo bem bom, assim, um grupo bem forte, o treinamento do balé, então, eram todos os dias, meio-dia às duas horas, um grupo bem potente, assim, que estava bem afim, e trabalhavam bastante no balé, e deu bastante resultado, e deu resultado o espetáculo que repousou para os móveis, que é o que você comenta lá, do pó, e foi um espetáculo belíssimo, assim, mas com toda força que ele tem, né, com aquela equipe que criou, então, eu sou muito grato aí de ter participado desse processo, ter podido dirigir esse momento, e foi o resultado do meu TCC, né, escrevi sobre, a escrita não é nem um por cento do que foi o processo, do que foi o trabalho, né, mas tinha que escrever, diretamente, tinha que ficar lá registrado, né, e aí foi feito. Vamos seguindo, então, um período de balé, vamos falar um pouco, a época que eu comecei a dar as aulas de balé, e foi bastante forte para mim, que eu entrei para uma escola, né, de Uberlândia, e nessa escola, a diretora chamava Malu Alves, e o Janerson, são duas pessoas, assim, que eu sou muito grato por terem me recebido, por terem me apoiado no período que eu estive junto, inclusive foi a Betinha que ele indicou, e daí surgiu essa grande oportunidade, e eu acredito que foi o início de um processo mesmo, né, e aí eu comecei das aulas de balé, ainda era escola de dança, RNS, que era dentro da escola, ainda, dentro do colégio, e aí, depois se transformou em bailarino no início de dança, que era dentro da casa da Malu, nessa linha, e aí, depois, abriu a Pato de Arte, né, que é hoje ali no Lundinho, e foi um processo muito bom, onde eu aprendi bastante coisa, no balé clássico, como professor, agradeço infinitamente aos diretores, e chegou um momento que eu comecei a perceber, de novo, essa rigidez, né, esse balé rígido, e veio um processo junto pessoal de quebra dessa rigidez, assim, e foi daí que surgiu a Casa It, essa necessidade de abrir um espaço onde eu poderia expressar, né, expressar essa quebra, essa mudança, essa transformação, e foi daí. E aí, na Casa It, algumas alunas que já me acompanhavam nas outras escolas, vieram comigo, foram comigo para essa escola, para a Casa It, e aí formou o Grupo Jovem Casa It, na época, que foi em 2020, quando abriu a Casa It. A Casa It tinha o intuito de receber a Companhia It, de ser sede da Companhia It, e a ação do Grupo Jovem Casa It. Aí, paralelo a isso, surgiu o desejo de criar uma possibilidade dessas crianças, de crianças irem criando esse processo até chegar no Grupo Jovem Casa It, que o Grupo Jovem seria a partir dos 15, e aí essas crianças que iriam crescendo na casa iriam chegar um dia no Grupo Jovem e depois um dia na Companhia. E aí veio o desejo dessa dança, dessa dança livre, que é o projeto que aconteceu com a formação livre, que era uma alugância que era voltou, vou continuar. Aí, essa dança livre veio mais forte para mim, quebrando até essa sanidade, a rigidez, quebrando esse processo da rigidez, e compondo esse corpo livre mesmo, esse corpo solto, esse corpo tonto, pesquisando esse desejo, o desejo que o povo quer realmente fazer, não está fazendo obrigado, quer imitar a árvore, quer imitar um gato, quer imitar um cachorro, e aí comecei esses trabalhos com as crianças bastante resultado, porque a criança ela vai mesmo, ela entra no fluxo, o que você propõe ela vai entrando e vai se jogando, e foi um prazer ter esse momento e aprender com as crianças e trouxe bastante clareza, assim, para o meu processo para trabalhar com os adultos, né? E aí veio a pandemia, nesse processo da Casa It, da Academia 2020, vai e volta, aula online, dificuldade de ter aulas, mudança, o tempo inteiro, ah, agora voltou, agora volta para o online, vai de novo, e o Grupo Jovem manteve as aulas online o tempo inteiro, então, a gente fez algumas criações, teve a Audi Blanc, a gente trabalhou com dois projetos, um com a companhia e um com o Grupo Jovem, aí o Grupo Jovem, a gente fez um resultado de um trabalho, então, foi tudo criação online, e aí, depois, mais para frente, a gente entrou num processo também presencial para esse mesmo projeto. E também, nessa época, eu tive a oportunidade de aprovar um projeto pessoal que deu um resultado num trabalho, num vídeo dance, chamado Tempo de Ar, pausa, para quem quiser, depois eu posso passar, para a gente poder assistir quem quiser assistir. Então, a pandemia trouxe bastante esse entrar para dentro, se reconhecer, então, foi um processo onde eu pude perceber toda essa correria das coisas, perceber essa loucura que vai virando, o dinheiro, a correria, e a gente vai se perdendo nos nossos desejos, nas nossas vontades, no nosso propósito, e chegou um momento que eu percebi que precisava mudar de espaço da Casa It, que o aluguel era bem alto, e me fazia entrar num fluxo que era de quase desespero, de ter que pagar aquele aluguel todo mês, e ter que arrumar esse dinheiro, né? Até que eu decidi fazer essa mudança, e aí a gente mudou para, no início desse ano, para a cidade de Jardim, aí era um espaço mais tranquilo, Bem mais calmo, aliado a isso, eu participei de um processo de... E ele trouxe bastante clareza, assim, no meu propósito, no que eu queria, né? Essa calma, essa paciência de observar, estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor, e aí esse novo processo de ir no Cidade de Jardim, ali perto do rio, então era um lugar arborizado, grande, com muita planta, então foi um período que eu fiquei bem mais tranquilo, assim, me veio mais calma, mais tranquilidade, e para ver exatamente o que eu queria, e aí há um mês atrás, a gente, eu decidi que queria mudar para um lugar ainda mais barato, ainda mais tranquilo, para eu poder ficar mais tranquilo, ainda no Cidade de Jardim, aí agora a gente está com uma parceria com a... com o Balé e Arte, a Escola Balé e Arte, ali no... na Academia Garden, então está sendo um processo agora de reconstruir, reconstruir o que eu quero, reconstruir os meus processos, reconstruir a forma que eu quero trabalhar dança, a forma que eu vejo dança, e aí esse ano também, desde o ano passado, surgiu as possibilidades das oficinas de dança contemporânea, né, da Prefeitura, da Prefeitura, comunidade do corpo, né, então, acredito ainda bastante no trabalho do Balé Clássico, na técnica, no refinamento desse corpo no Balé Clássico, e agora eu estou introduzindo mais ainda, cada vez mais, nesse corpo livre, esse corpo que vai no chão, esse corpo que rola, esse corpo que cai, esse corpo que realmente ele está propenso a mudanças o tempo inteiro, que o Balé é aqui, né, nada, estou firme o tempo inteiro, e o contemporâneo já não, já traz essa leveza do mundo real, né, do jeito que a vida é mesmo, então, cai, levanta, sobe, gira, torce, dó, dói, respira, passa, né, então, estou aprendendo bastante aí com esse processo, aliado junto com o meu processo pessoal de autoconhecimento, que eu tenho entrado bastante, de se perceber mesmo, de se conhecer, ver o que eu quero, então, está sendo um momento mais tranquilo de criação, aí. Vou ver aqui, certo, aí, o trabalho com a companhia agora, né, estou querendo firmar, sempre foi, a companhia sempre foi bem fluida, entrava pessoa, saía pessoa, né, e agora eu estou querendo dar uma estabilizada e trabalhar o balé clássico, que é o lugar que eu acredito, e trazer esse contemporâneo, essa dança, né, que a dança livre, ela, o contemporâneo associa muito a essa dança livre, né, o contemporâneo hoje, ele pode ser muita coisa, pode ser, muitas coisas, e o processo que eu tive com a faculdade de teatro, né, que me traz essa clareza das intenções, vem muito no meu processo, assim, de trazer para as aulas de dança contemporânea, esse lugar das intenções, do estado de presença, de estar presente, aqui e agora, e a partir disso, o que vem, né, o que que vem, e o balé clássico, ele traz essa, essa precisão, né, então, o corpo preciso para eu poder responder a esse, a esse, ao que vem, né, a esse, a essa, essa, esse estímulo, o que vem no meu corpo, qual desejo, né. Então, acho que é um pouco isso da minha história, bem resumida, é, acho que, aí acho que a gente podia, talvez, abrir para uma conversa, ouvir alguma coisa, e a gente vai entrando um pouco mais. Muito bem, Jonathan, é, aqui, há muitas pessoas, né, com a gente na live, e se alguma delas, em algum momento, quiser também, fazer perguntas, e conversar junto, que elas, se sentam livres para fazer isso também. Por favor, eu, achei bem interessante, assim, que você, o bailarino clássico, Jonathan, né, ele nasceu de um projeto que era, assim, uma semeadura, né, dos, dos professores de Uberlândia, na época, se tinha a intenção de que Uberlândia tivesse uma escola municipal de dança, não era? Era. começou com o balé clássico, né, eu não sei se tinha danças diferentes, também outras linguagens, mas eu me lembro desse momento, que foi uma tentativa, que acabou, assim, não indo muito para frente, mas que formou bons bailarinos na época, e esses bailarinos que foram formados nesse curto período de tempo, alguns saíram de Uberlândia, outros começaram a dar aulas também, e você, né, deslanchou com a dança contemporânea, formou sua escola, né, quanta coisa boa surgiu, né, uma pena que, na época, esse projeto não tenha recebido os recursos necessários para que houvesse uma continuidade, né, eu achei interessante você ter falado o seguinte, que na faculdade você descobriu que o balé clássico, ele, ele vinha sendo ensinado com uma certa rigidez, mas não necessariamente ele teria que continuar sendo ensinado dessa forma, e você até, eu achei uma frase muito bonita, sua, você falou assim, que o balé poderia ser ensinado com consciência e amor, né, então, dessa forma, com essa mudança, assim, de visão, de foco, o balé poderia ser um instrumento muito precioso para o bailarino e dar melhores resultados, né, a gente vê que, antigamente, o balé, ele era meio torturante, até se dizia que os bailarinos eram masoquistas e tal, né, por causa de uma certa rigidez que vinha com essa técnica e os músculos muito presos e tal, de repente, a gente tem um balé que nasce, que surge, assim, com uma visão mais contemporânea, né, como que você tem administrado o balé clássico dentro da sua escola, assim, como que você consegue trabalhar essa técnica utilizando essa consciência e esse amor, fala um pouquinho disso para nós, assim, como que você vai moldando, assim, vai utilizando, fala um pouquinho, assim, disso para nós. certo, então, o balé clássico eu aprendi com professores rígidos também, né, e depois de muitas crises da rigidez, desse corpo endurecido, eu fico percebendo que a técnica por si só, ela necessitava dessa, dessa disciplina, né, dessa, dessa, não sei se a palavra é rigidez, né, de uma certa rigidez, mas nessa disciplina, desse corpo disciplinado, para aprender a técnica, para você conseguir aprender ela, você precisava passar por esse caminho, sabe, então, hoje, eu, eu, eu consigo associar bastante esse trabalho do balé clássico com o estado de presença, de você estar presente, né, primeira coisa, então, quando você vai fazer uma aula de balé, é presença, estar presente, então, eu, trabalhar um pouco respiração, focar o olhar, perceber o corpo, entender os pesos primeiro, né, a estrutura do balé clássico, da técnica, a barra, centro, diagonal, ela, já por si só, ela já é bem construída, né, ela já é muito bem pensada para trabalhar o corpo, então, é pegar essa base, né, esse trabalho de base, mesmo do balé, de frente para a barra, entender ali com escuta, com presença mesmo, o que que seu corpo está sentindo, com amor, sentir o seu corpo, e entender que não é só, só, só ficar ali na perigualdade, tem que passar esse limite, né, passar um limite de dor, e, transcender a dor, né, então, está doendo, não precisa sofrer por causa da dor, não é um sofrimento, não tem que ser sofrido, tem que ser amoroso, né, dentro da dor, vai sentir dor, vai sentir dor, vai ter que sustentar a perna, vai trabalhar, porque é uma musculatura muito interna mesmo que o balé trabalha, né, é bem dentro, então, precisa dessa consciência, desse, desse, que eu estar atento, né, o que que eu estou sentindo agora, para onde meu corpo pode ir, o que que eu posso fazer para me concentrar um pouco mais, para eu não sentir tanta, sofrer tanto com essa dor, né, com os adultos, eu, eu tenho conseguido colocar um pouco mais em prática, mas ainda com as crianças, eu ainda não consigo entender ainda, estou nesse processo de entender o que que é, esse linear da disciplina e da rigidez, sabe, porque a criança, como ela é, né, mais, mais livre, é, trazer essa disciplina, às vezes, vai trazer também essa rigidez, então, quando eu dou aula de balé, que eu estou dando aula na prefeitura, balé clássico infantil, eu percebo que eu termino a aula já estressado, assim, já, já, de certa forma, estressado, porque eu tenho que resgatar um personagem, uma pessoa, rívida, né, para conseguir trazer realmente o foco para esse trabalho do balé clássico, que ele exige, né, aí, o que eu fico me perguntando é, qual idade ensinar o balé clássico, qual idade começar a ensinar o balé clássico, talvez essa seja a pergunta, né, qual idade que a criança consegue perceber o estado de presença, se você falar, não, eu estou presente aqui agora, eu vou estar atento, né, então, nessa busca ainda, eu acho que é uma busca que vai ficar para a vida inteira, de entender esse limiar da disciplina e da rigidez, até para a minha vida, assim, porque está tudo associado, né, esse limiar na minha vida, da disciplina e rigidez, até que momento que eu sou disciplinado, ou que eu estou sendo rígido demais comigo mesmo, ou não, então, é associando os processos. Então, dessa forma que você fala, a gente tem a impressão que, antes de vir o balé, a criança, ela necessita de um certo contato com o corpo, certas experiências, que vão amadurecer esse corpo, para que ela tenha um processo um pouco mais disciplinado, né, mas que ela entenda esse estado de presença, de compromisso, né, com determinadas formalidades, que não estão tão livres assim, quanto poderia ela querer, né, mas também é um processo de aprendizado. Então, fala um pouquinho dessa sua dança livre para crianças, me parece que você tem muitos alunos, tanto meninas, quanto meninos, né, como que tem sido feito esse trabalho, que imagens que você utiliza, se utiliza a imaginação, se utiliza que tipos de objetos, instrumentos, fala um pouco, assim, como que essa aula, e conta para mim, se os meninos, eles têm, eles têm desejos diferentes das meninas, na hora de fazer a aula, ou se todos se entrosam juntos em cada proposta, como que é? Conta um pouquinho. Quando eu iniciei esse trabalho dessa dança, né, eu chamo dança contemporânea para criança, né, que é livre, que você vai entender aí, andar de quatro apoios, você vai entender andar de um pé só, andar com a mão, com o pé, um pé, duas mãos, né, entender rolar, entender ficar de cabeça para baixo, então, essas noções de corpo, trazer com o lúdico, né, então, trazer a imaginação, ah, imagina agora, vamos imaginar que a gente está numa floresta, e você é uma semente, né, você é um animal, escolhe seu animal, então, a criança tem essa liberdade muito grande com a imaginação, ela consegue se imaginar realmente na floresta, e entrar de verdade ali no leão, né, experimentar os quatro apoios, sem perceber que ela está experimentando os quatro apoios, que ela está vivenciando isso, né, E aí, aos poucos, ela vai percebendo, com o tempo, de que, e aí eu acho que a dança livre é associada a um trabalho metódico mesmo, então, bom, beleza, agora a gente fez esse momento da dança livre, e vamos fazer uma coisa mais técnica, para vocês entenderem onde vocês podem colocar em prática esse movimento da dança livre, né, para entender o que seu corpo pode fazer, e aí trazer essa associação e a conversa, né, sentar, conversar, falar cada um do seu processo, como que foi, aí a criança vai falar, nossa, o gato lá me sentia assim, doeu meu abdômen, doeu minha barriga, né, que é, eu estava fortalecendo o abdômen sem nem perceber, né, e aí, no outro dia falar, minha mão ficou doendo, meu joelho bateu no chão, então, nessa hora que eu vou rolar, eu não vou bater meu joelho mais no chão, né, já é uma consciência que vai trazendo para o aprendizado, assim, né, e aí, compartilhar, a criança, a criança, ela gosta de compartilhar, a experiência, então, tem esse momento de compartilhamento, onde cada um fala da sua experiência, e o outro, ah, é mesmo, eu senti minha barriga mesmo, nem sabia que era por isso, né, então, vai ligando uma coisa na outra. Nossa, que interessante, então, ao mesmo tempo que eles vão se divertindo e tudo, eles começam a desenvolver uma consciência sobre o corpo deles, né, inclusive muscular, esquelético, né, assim, eles já estão, eles já começam a olhar para o próprio corpo, né, não apenas como, assim, algo externo, né, algo, mas, assim, as camadas mais internas, os músculos, né, os músculos, interessante, e, no caso, eu imagino que também deve ter um apuramento da audição, né, musical, assim, né, na hora, sei lá, da vivência, das criações, né, imagino que também esse processo da musicalização deve acontecer junto com a dança, né, o que você acha? Eu trabalho bastante com a música, e as crianças não estão acostumadas ao ver, então, de primeiro já cria um estranhamento, ou seja, a criança já começa a perceber um pouco mais a música, né, e só de você perceber a música, ver que ela está ali, que às vezes a gente está ali, mas nem está vendo que a música está acontecendo, mas você, a criança ali, perceber que a música está ali, que é uma música diferente, com uma batida diferente, ela já vai perceber a música de outra forma, ela já vai começar a ver o tempo, começar a ver o ritmo, né, se aproximar dessa musicalidade, trazer um pouco para essa escuta, então, é um processo mais orgânico, né, ao invés de ser mais de cima para baixo, é ali alinhado, onde vai enxergando uma coisa de cada vez, com tranquilidade. E já te aconteceu, assim, numa aula, que mesmo sem você dar algum comando, a criança, se, assim, teve uma ação voluntária de criação, assim, onde ela falou, olha, o tio, aqui eu inventei tal coisa, já te aconteceu isso? Sim? Mesmo sem nenhum comando, a criança ter uma... É o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. O tempo inteiro a criança, ela vai fluindo na criação ao mesmo tempo ali, ela nem divide tanto esse momento da criação com o momento da diversão, com o momento do trabalho, é tudo a mesma coisa, né? Então, ah, isso aqui que eu estou fazendo, olha isso aqui, agora eu estou conseguindo fazer isso aqui, aí cria um passo de dança junto com o outro, aí mostra vídeo, manda vídeo no WhatsApp, olha aqui, tio, eu fiz aqui essa coreografia, vê se ficou boa, né? Vem o desejo, né? Sozinho. A dança, ela tem um poder, assim, que é incrível mesmo, de a criança ficar, entrar mesmo nesse universo da dança, do corpo, né? E se entregar de verdade. Jonathan, no caso do contemporâneo que você trabalha na companhia, né? Companhia IT, tal, e também o grupo jovem, você falou assim, ah, o contemporâneo pode ser muita coisa, né? Você falou isso agora há pouco, como é que é o seu contemporâneo dentro da companhia IT, assim, como é que ele vai se desenvolvendo? Se você conseguir falar um pouco disso pra gente? Eu acho que até essa conversa é boa, porque vai esclarecendo pra mim coisas que ainda não estavam claras, sabe? Então, eu não tenho muito esse hábito de conversar sobre as práticas, de escrever, que é uma coisa que eu preciso aprender. mas pra dança contemporânea na companhia, o que eu privo mesmo, que eu acredito ser muito importante, é a escuta. Essa escuta, você estar presente, né? Então, eu tenho trabalhado bastante trabalho de meditação, de se escutar. Ultimamente, eu comecei a fazer tai chi, né? E começou a trazer, trazer essa presença muito mais firme, assim. Então, e aí eu tô trazendo pras aulas de contemporâneo, esse movimento do tai chi, dessa energia que vem do chão, que passa pelo quadril, que se reverbera nas mãos e no rosto, nos olhos, né? Então, eu tenho buscado, dentro das minhas práticas, do teatro, da dança contemporânea, do balé clássico, buscando o que é essencial pra mim, nesse trabalho do corpo. Então, eu tô fazendo, nesses últimos dois anos, eu tenho feito um apanhado de exercícios, de movimento, que eu posso trazer pra essa aula de dança contemporânea, e que vai auxiliar nesse processo da escuta, dessa presença. De você estar ali, presente, com o corpo pronto, né? Pra reagir, pra dançar, pra levantar o braço, que seja até algum lugar específico. E aí, aliado a isso, tem um trabalho físico. Um trabalho físico de alongamento, um trabalho físico de fortalecimento, flexibilidade. Então, é paralelo. Ao mesmo tempo que é esse trabalho da escuta, também é esse trabalho periférico, onde eu vou perceber meus membros, eu vou perceber meu braço, vou perceber meus dedos, minha mão, a força que a minha mão tem, a força que meu ombro tem, né? Pra me conduzir no movimento que eu preciso fazer, que o meu corpo precisa fazer naquele momento. Então, um pouco é essa a busca. Nossa, que legal, Jonathan. Eu me lembro muito bem do seu trabalho, me corrija se eu estiver errada, o nome dele era O que repousa sobre os móveis, é isso mesmo? Eu achei bem interessante esse trabalho, foi a primeira vez em Uberlândia que eu vi um trabalho que conjugava, assim, o teatro e a dança de uma forma tão, assim, harmoniosa, tão entrelaçados, né? Que a gente não podia falar que era teatro, não podia falar que era só dança, né? E ficou nessa fronteira, né? Entre a dança e o teatro. E eu achei muito bonito que os bailarinos, eles não só dançavam, mas ao mesmo tempo que eles dançavam e ensinavam, havia também uma partitura vocal, né? Eu não sei se eram poesias, se eram textos, mas como que foi que se deu essa construção, assim, dos textos e do corpo dançando? Você pegou um texto, tal, como é que foi? Você tem como descrever um pouco esse processo? Tem. Eu gosto de me aproximar muito das pessoas que estão, que eu estou dirigindo, né? Eu gosto de estar próximo mesmo. então, esse processo de me aproximar, de estar perto, eu acabo vendo e vivenciando junto com as pessoas situações que eles também estão vivendo no processo. Então, por exemplo, estou lá no Instagram e vejo alguém postar um texto, aí um ator, né? Eu falo, ó, guarda esse texto, vamos trabalhar em cima dele, né? E aí, ou, por exemplo, eu percebo uma vivencia, uma coisa que a pessoa está vivenciando, né? O intérprete. E aí falo, vamos escrever um texto sobre isso, sobre esse momento, né? E você vai falar sobre esse momento, você vai expressar essa sensação sua que você está vivendo agora, na cena, né? Você vai colocar para fora essa sensação. E aí, para mim, vem bem forte esse lugar de você estar sentindo aquilo e você, na cena, você conseguir se expressar para quem está assistindo essa sensação da vida que você passou, né? Então, ah, um término de um relacionamento, um parente próximo que faleceu, né? Vamos escrever sobre isso, vamos falar sobre isso na cena, que é o lugar que a gente se expressa mesmo, né? Então, eu tinha, eu tenho esse desejo de sempre estar trazendo as coisas da vida cotidiana, né? Que a pessoa está vivenciando para a cena que ela está fazendo. E aí, surge daí esses textos, surge daí esses poemas, são das pessoas mesmo. Ah, eu também adoro isso. Nas minhas composições coreográficas que eu fiz um tempo atrás, também eu gostava muito de utilizar esses fragmentos cotidianos para as cenas, né? É muito rico, né? E eu, inclusive, percebo nas suas coreografias, nas suas criações, que não só você utiliza esses ganchos do cotidiano que são verbais, mas também gestuais, é isso mesmo? Parece que você também consegue capturar gestuais cotidianos para a elaboração coreográfica, é isso? Sim, na época da universidade eu estive muito próximo, eu estudei bastante os trabalhos da Pina Bausch, me aproximei bastante de como ela conduzia as direções, da forma que ela conduzia o processo de criação, e muitas coisas eu me afinizei, assim, então, ela trabalha muito com o movimento gestual, e o viewpoints, que é um trabalho que eu fiz no grupo de pesquisa na universidade, tem esse viewpoint do gesto, né? E como você interage com o gesto, com o gestual, com esse movimento cotidiano, né? E eu gosto bastante desse movimento cotidiano, porque ele traz uma estranheza para quem está assistindo, né? Nossa, mas será que essa pessoa está dançando, está acontecendo alguma coisa, né? dessa... O que está acontecendo? É um movimento? Ele está dançando? Isso é dança? Não é dança? É teatro? Será que ele está interpretando? E eu gosto dessa estranheza, eu gosto dessa quebra, eu gosto normalmente das quebras, desse momento onde quem está assistindo se sente, às vezes, estranho, né? Estranha. O que está acontecendo ali na cena? Eu gosto desse processo. Olha, Jonathan, nós vamos ter que encerrar a live agora, porque estava tão bom, mas eu agradeço a sua presença, a presença de todos, e assim, a gente pode continuar essa conversa num outro momento, numa outra live, o tempo aqui já venceu, que eu tenho que encerrar, mas foi ótimo, assim, foi muito gostoso. Foi, foi bem bom. Aí, o pessoal está falando que adorou, que bom. Que bom, gente. Obrigado por ter vindo, companheira. Não vão faltar, não vão faltar oportunidades antes da gente refinar mais essa conversa, além disso. É, pode, vamos marcar mais, eu gostei, me ajudou bastante. Então, esse foi o projeto Papo Coreográfico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Eu agradeço a presença de todos. O programa, por hoje, está encerrado. Muito obrigada. Obrigada.